Olá, Nonuano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios. É uma aula de redação. Nós vamos corrigir os exercícios a partir da página 32, a narrativa policial Outras Pistas. Vamos iniciar o Em Casa na página 32. Leia o fragmento a seguir. Uma hora da madrugada e Coral, o entregador da noite, diminuiu a intensidade do último dos três abajores no chaguão principal do Hotel Windermer. O carpete azul escureceu um ou dois mais tons e as paredes retraíram-se para um espaço mais remoto, dentro da penumbra. As cadeiras foram ocupadas por óculos sombrios. Nos cantos, recordações que mais pareciam, teias de aranha. Tony Rousseff gostejou, empinou a cabeça para o lado e escutou a música fraca que enxergava em gorjeios da sala do rádio, que ficava além de uma arcada sombria do outro lado do chaguão. Ele franziu a testa. A sala do rádio deveria ser só sua, depois da uma da madrugada. Ninguém devia estar lá. Aquela garota ruiva estava estragando suas mentes. Na narrativa policial, a linguagem contribui para a criação do clima de suspense mistério, quando necessário. Conforme você leu nas aulas de leitura, analise as escolhas lexicais feitas pelo narrador e, em seguida, responda. Elas contribuem para criar um clima de mistério de suspense? Justifique sua resposta. Bem, aqui a resposta é pessoal. Para uma boa análise e posterior conclusão, preste atenção aos substantivos, verbos, adjetivos e adverbos e suas locuções. Na questão 2, ele diz o seguinte, se você não terminou aquela primeira versão da sua narrativa policial, ele peça que você faça agora e, em seguida, releia seu texto e responda cada uma das questões desse quadro. E sempre que você assinalar que não, volte à narrativa para corrigi-la ou para fazer modificações que a tornem mais instigante. Então, esse quadro possui um checklist para que você possa melhorar a sua produção de texto. Toda vez que você responder não, você volta na sua redação e corrige. Questão 3. Os testes a seguir tratam do uso do celular em sala de aula e serão discutidos nas próximas aulas de produção de texto. Leia-os com atenção e em seguida. A. Anote o tema de cada um deles. Bom, no texto 1, o tema é a idade adequada para usar os celulares. E o texto 2, as dificuldades e as vantagens do uso do celular em sala de aula. B. Responda em qual deles o enunciador expõe um posicionamento polêmico. Ele expõe, pessoal, no texto 1, pois nem todos concordam com a autora do texto, que considera que só deva usar o próprio celular depois dos 10 anos de idade. Então, pessoal, texto 1, tecnologia evitaria celular para criança de até 10 anos. As escolas enfrentam hoje uma série de dilemas sobre o uso de celular e tablet, que se tornaram questões pertinentes por serem elementos novos, com possibilidades boas e ruins de utilização. Uma das dúvidas é se devem deixar que os alunos atendam os telefones dos pais durante a aula. Acho curioso, pois é claro que as famílias nem deveriam ligar para eles nesse momento. Particularmente, eu não daria celular à criança com menos de 10 anos. Se há emergência, ela pode recorrer ao aparelho fixo da escola. Depois disso, até os 12, deixaria usar de vez em quando. Como ao ir à casa de um amigo, e aí você vai ensinando noções de comportamento. Como não discutir problemas pessoais quando tem mais gente ouvindo. Texto 2. Celular na sala de aula. O que fazer? O celular é, certamente, uma das celebradas invenções da humanidade. Seu uso, no entanto, traz não apenas benefícios, mas em alguns casos gera transtornos e dificuldades. O exagero no uso dos celulares, além dos inconvenientes na vida cotidiana, tem ocasionado também problemas invisíveis a olho nu. Essas dificuldades vão além daquilo que pode ser considerado prejuízo no trânsito, nos cinemas, em locais de trabalho. Referem-se à overdose de informações e de ligação com o mundo. Nas escolas, não é diferente. Em sala de aula, especificamente, o top de um celular, ainda mais com a variedade de músicas e demais estilos, muito deles, cômicos, pode estrapalhar consideravelmente o andamento das ações previstas pelo professor. Portanto, o exemplo começa com ele e, depois, deve ser combinado com os alunos, que devem deixar seus celulares desativados durante o dia de atividades educacionais. No caso das salas de aula, por outro lado, esses aparelhos podem ainda se tornar elementos de aprendizagem, incluídos em projetos educacionais. As peculiaridades dos celulares cada vez mais equipados possibilitam a criação de projetos e ações pedagógicas, que não podem nem devem ser desprezadas. Entrevistas, criação de banco de imagens, gravação de mini-documentários, elemento de comunicação entre alunos e dos estudantes, como com os professores, envio de mensagens sobre dúvidas e avaliações, utilização de agendas para a organização da vida escolar, são algumas das possibilidades de trabalho com o celular em sala de aula. Chegamos à conclusão de que, ao mesmo tempo que o celular deve sofrer algumas restrições de uso nas escolas, é possível tornar esse equipamento um elemento de trabalho educacional. Muito obrigada por acompanhar essa aula de correção de exercícios. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um grande abraço carinhoso e até!